Aquele música ali é para um mês de mel que dia 14 de fevereiro é mandar música de Soraya Ramos Vou fazer tempestade não, um copo d'água que um dia sirvo de fonte para matar você Talvez é tarde para desculpas, por isso fazias música para hoje assim te fazer o rapente Mangata liga não, para mostre confiança já acaba, já sustento relação, um dia razão para enganar Mas com fadiga não, para morrer tudo que eu faço e para nossa relação que hoje é machucar quem aqui um dia amou Para a propriedade e nada a boca aprente, para morrer no caso contrário está fazendo diferente Uma desculpa sempre mesmo, o que machucam primeiro, uma busca esse problema, a relação está resolvido entre quatro parentes Uma mulher é com a família, esse espanhol já falava, que você prefere jogar sujo de que aceita uma relação já acaba Em sua banheira, ou é para ficar até lembrou erros que durava Acho mas também é bom saber, mas também é bom que é um santa Mangata liga não, não deixa a paz, se uma buflã, me guia cabalinar Só um progunte, então só gosto e cura conta Ou o mero é de verdade bem atônimo, como figura pública, vou bem passar vergonha Mas vira esse dia, às vezes não tem que prender a seita Para morrer sempre que esse tipo ama demais que está decepcionou E para falar um cus, pior era nossa relação e meti família em meio Não é início que falaram, mas já não sabia que estava certo E de maneira que você fala, está por cima em mim, que é dono do desdoro E muito pelo contrário, eu gastava ali a força Para morrer mal de uma mulher, essa também diga amor depois de sentimento acaba E eu próprio abri boca, eu falo com falta de conselho para morrer e mamar já falava Só que sei que aqui, tinha de alimento, relação que fazia a gente que já finja Agora não vai para a parte triste da história ali Pergunta para o treviceiro, qualquer pior é de se enxugar a água Depois de passar um noto sem mim, ou vou pensar que não sabe Mas para fora nós é forte, mora uma pedra, mas para dentro nós é frágil Por isso quem até entende, qualquer razão de bem tenta, mas com a palavra Se eu posto no Facebook, mas nosso relacionamento já acaba É rancor? Ou é dor de cotovelo? É amor? Ou é apenas odio? Vamos se tende, é buta manca, tem razão de sucunde Por isso pensa nos pés na cuspina, prato cucume Nem que todo é paquelário, que esta flama homem é tudo igual E nunca faz diferente, então aceita Mas pior era o tipo vira e que a concha É fazer uma música que de meta não lembra E mesmo que finge esquecendo, acho meio que é suficiente Ontem finge mantem a mão, hoje está dividido e trezeiro num cama diferente Tem de hortamor que buta fogo num garrafo Tem sentimento com rancor alimentar ou para raiva E de boaxe é tesão, para morrer de maneira Que o sota já é melhor, está lembrando de nós na cama Mas enfim, horas que tudo já acaba e curtir na ficha Tipos visualizações que essa preenche mais nada Põe o telefone, chama Joceline Tem de burguinho que você sabe man Chirere... Sorry... E é parte de lá para não falar...